Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje o madrugadão não vai ser em forma de live, sexta-feira, né? Vou tomar um negocinho ali. Mas eu não queria deixar vocês na mão, então preparei um vídeo. Eu sei que vocês adoram quando eu venho aqui contar a história da minha vida, da minha carreira e tudo mais. Então separei uma das histórias mais legais, mais emocionantes e ao mesmo tempo mais tristes também do que eu vivi. Como vocês viram aí, é a história do meu primeiro prêmio como jornalista. Para quem não conhece minha carreira, eu vou contar resumidamente. Meu nome é Thiago Pereira Marquezine, tenho 25 anos e trabalho desde os 18 com jornalismo. Quando eu entrei nos canais Esporte Interativo, por lá fiquei por quatro anos. Trabalhei também no jornal Lance, trabalhei numa produtora fazendo campanhas publicitárias e produzindo, por exemplo, o Rock Rio. Eu já trabalhei em um fundo de investimento startup, já trabalhei no YouTube, como vem sendo agora. Então, olha, de 18 a 25, 7 anos de carreira eu já fiz muita coisa por aí. E algumas coisas deram certo, outras nem tanto. E minha trajetória no Esporte Interativo foi bem legal, onde eu consegui dois prêmios. Um, esse que eu vou contar, que foi o feito da Rede Turner, junto com alguns colegas. E outro que está ali, que depois eu conto a história para vocês. Foi a melhor matéria do ano de 2017 de todo o Esporte Interativo, que foi uma matéria muito legal. Como já é aventura naquela época do Botafogo e tudo mais. Mas, então, vamos começar a história. É a seguinte, era uma segunda para a terça, se eu não me engano. E na terça eu estarei em fogo. Então, saí para tomar uma. Já era final de ano, aquele clima de todo dia motivo para beber. Então, eu fui para o bar com os meus amigos, voltei para casa, estava dormindo. Ele não tinha hora para acordar no dia seguinte, estava tranquilão. Aí, deu de madrugada, assim, às 5 da manhã, meu pai me acorda. Meu pai puxa meu pé, assim, me acordando. O avião da Chapecoense caiu. Eu falei, caralho, esquece o Fallen. Quando um fator desse acontece, o jornalista tem que estar postos ali na redação para tentar apurar de maneira mais precisa possível. Só que, detalhe, eu era um jovem, na época, de 18, 19 anos. Não, mas tinha 20 anos já. Mas era um profissional que já tinha certa experiência ali, principalmente com estagiário. Mas eu que tinha vivido algo daquele tamanho. Eu lembro que eu cheguei na redação umas 7 da manhã. Cheguei na redação umas 7 da manhã. Já tinha as primeiras pessoas que já tiveram o mesmo pensamento que eu. Preciso ir lá apurar fatos urgentemente. Porque estava todo mundo muito às cegas. Ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Se a imprensa estava realmente no voo. Que a gente perdeu colegas de profissão. Alguns perderam amigos. Por exemplo, eu conheci o Guimarcas. Eram pessoas que conviviam com a gente no dia a dia ali da cobertura, principalmente da imprensa do Rio de Janeiro. Então, estava todo mundo meio desesperado, meio em pânico. Porque foi algo muito grave mesmo. E eu lembro o medo que eu entrei na redação assim, de todo mundo ligando. Eu não sabia o que fazer. Aí, basicamente, me deram um telefone. E falaram. Começa a ligar e descobrir alguma coisa. Foi um colega meu. Um colega, um jornalista muito bom. Que ainda está no esporte interativo. O Wallace Borges. Que me ajudou, me auxiliou muito na época. Era um jornalista mais experiente. E a gente começou a ligar para isso. Liga para isso. Liga para a funerária. Liga para a Cruz Vermelha. Liga para alguma instituição do governo colombiano. Para ter mais detalhes. Enquanto isso, os concorrentes também davam informações. Muitas vezes certas. Mas algumas vezes erradas. Por exemplo, a ESPN chegou a falar que o Danilo estava vivo. E ligou para a mãe do Danilo ao vivo. Falou. Seu filho está vivo. Aí não estava vivo. Aí estava vivo. Aí não estava vivo. Então, ao mesmo tempo que tinha muita gente trabalhando em conjunto em várias empresas. Existia um grande ruído de comunicação também. Em meio a essas apurações. Aí, nesse processo de apuração que durou alguns dias. Para a gente entender mais ou menos qual era o tamanho dos tráceis. Realmente todo mundo tinha morrido e tudo mais. Eu falei com muita gente. Eu falei com um diretor da Chapecoense na época. Vou preservar um nome que eu acho que é melhor. Que conversou comigo. A gente trocou uma ideia. Falou que era uma pena e tudo mais. Só que nesse mesmo dia chegou a lista da Alamia. Que era a empresa do voo da Chapecoense. Essa empresa que acabou negligenciando e negligenciando bastante toda a situação. E chegou a lista do check-in. Aí, porra. Todo mundo olhando aquilo na redação. Falei. Calma aí. Esse cara aqui. Eu falei. Aí, meu chefe na época. Falou. Você tem certeza que você falou com ele? Porque, caralho. Na teoria, o cara estava morto. Todo mundo estava dando. Acho que eram 81 mortos na época. 81 pessoas no voo. 77 mortos. Algo assim. Porque eles tiveram sobreviventes. Eu falei. Cara, tenho certeza. Aí, eu lembro que chegaram mais alguns colegas comigo nessa apuração. Matheus Marques, que hoje está na Globo News. O Alas também participou comigo nessa apuração. E a gente começou a ligar, fazer double check. Ver quem realmente estava no voo. Quem não estava no voo. Porque a gente entendeu que o check-in foi meio desorganizado. Por ser um aeroporto meio pequeno. Abriram os portões ali da pista de voo. E meio que o pessoal foi entrando. Depois a gente foi ver imagens da câmera. E a gente começou a constatar que mais pessoas que estavam naquele voo. Na teoria, na lista do check-in. Que era uma informação oficial. As empresas, as emissoras que daram a informação lá do número errado de mortos. Elas estavam se apegando à informação oficial. Só que a gente percebeu que essa informação oficial estava errada. Que tinham alguns passageiros que acabaram não embarcando. Tinha até um jogador, um volante que está jogando na Chapecoense até hoje. E a gente olhou aquela situação e falou. Caramba, isso aí é um baita de um furo. Tem família chorando. Família não, né? Mas tem pessoal chorando por gente que está vivo. A tragédia, cada vida aumenta demais a tragédia. Eu sei que de 77 para 81 não é nenhum grande número. Mas aumenta muito mais. Aí eu, o Matheus, o Wallace e tudo mais, a gente conseguiu fazer essa apuração. Chegamos a quatro nomes que não batiam. E a gente conseguiu acabar dando a informação certa. E na época o esporte federativo estava começando a crescer. Estava chegando em linha dos campeões e tudo mais. Mas, logo, BBC, CNN, as maiores emissoras, jornais, fontes, a Rádio Caracol, lá da Colômbia, estavam dando o número errado. A gente avisou até as autoridades colombianas que chegaram a nos agradecer pelo serviço prestado, porque eles estavam designando profissionais lá, para procurar pessoas que estavam vivas pelo erro lá da empresa de aviação que acabou cometendo toda essa tragédia gigantesca. Aí eu não sabia, né? Foi uma apuração muito legal. Me deixou muito orgulhoso, repercutiu muito bem na época do esporte federativo, mas eu não sabia que eu ia ganhar um prêmio por causa disso. E no final de ano sempre rolava a festa da empresa, onde eram premiados o melhor funcionário do ano e o melhor de cada mês, que era o craque do mês. E eu estava doidão. Foi depois do primeiro Fanáticos. Não sei se vocês lembram do primeiro Fanáticos, que a dupla do Bahia ganhou. Eu terminei o Fanáticos, fui lá para a sede do Botafogo, onde foi a festa. Estava zico, repelindo todo mundo lá. E eu estava lá no final. Estava lá no final do Salão Nobre de General Severiano, pegando uma cerveja e comendo salgadinho, que nem um retardado. Não é verdade essa? Que nem um retardado. Aí chamaram o meu nome no palco. No palco estava, sei lá, Mauro Bet, Fábio Medridos, que é o grande cara da comunicação, da trânsito e tudo mais. E falaram, vem receber seu prêmio aqui, Tiago. Todo mundo me chamando, correndo. Eu sei que eu subi no palco, todo mundo gritando meu nome e tal. Meu apelido na época de esporte operativo. Não vou contar o apelido. E eu sei que eu fiquei mega emocionado por receber aquilo. Afinal, porra, é um prêmio. Independente de tudo que aconteceu, foi um prêmio jornalístico que eu tive um insight ali. E junto com colegas a gente conseguiu descobrir algo muito maneiro. E foi considerado o feito do ano da Turner. O principal feito do ano da Turner. E eu tenho essa plaquinha aqui até hoje. De parabenização, 2017. A gente reconhece seu extraordinário feito, proatividade e tudo mais, pra manter a Turner como top de linha no universo da comunicação. Então, foi uma história feliz pessoalmente, pelo prêmio, pelo reconhecimento e tudo mais, mas triste por tudo que envolveu o rumo da Chapecoense. Mas só contando essa história, dá pra entender mais ou menos o que o jornalismo sabe. A informação não chega a cavalo, não bate na sua porta. Você tem que ir atrás. e apurar é muito complicado. Saudades de grandes apurações. E é isso, rapaziada. Espero ter participado um pouquinho da madrugada de vocês. Hoje não deu pra fazer live, mas amanhã cedo a gente já volta com vídeo, com live, final de semana de jogo importante contra o São Paulo. Pode ter certeza que não vai faltar conteúdo aqui no 3 Potos, beleza? Tamo junto a nós, viu?